Então, meu povo de Axé, bom dia a todos, né? Hoje é segunda-feira, né? E eu tô aqui na roça do Candomblé, sabe o que eu vim fazer? Eu vim tratar Exu, vim louvar Exu, vim cumprimentar Exu e pedi a Exu que me dê uma boa semana, me dê prosperidade, me dê caminho aberto, né? Não adianta eu reclamar da vida que o santo não me ajuda se eu não faço a minha parte, se eu não vou ver Exu, se eu não coloco um gi no Exu, não boto um padeiro no meio da rua, não grito por Exu pra dizer pra Exu que eu preciso melhorar, preciso caminhar, preciso ter prosperidade e boa sorte. Eu preciso. Agora, é eu que preciso. Então, é eu que tenho que dizer pra Exu que eu preciso. Exu não tem que adivinhar o que eu preciso. Eu tenho que dizer pra ele, quando boto minha cabeça no chão, e dizer minhas necessidades, meus problemas e o que eu preciso, meus objetivos e projetos de vida. Então, eu tô passando hoje aqui pra dizer pra vocês isso. Nós que somos de Axé, temos que cultuar o nosso sagrado, temos que louvar, ofertar o nosso sagrado, tomar os nossos banhos, fazer o nosso zebó, fazer a nossa defumação, lavar a frente da nossa casa, do nosso estabelecimento, do nosso Axé, pra manter o movimento da nossa vida. Em tudo, né? E também equilíbrio na saúde, no afetivo, no material. É culto ano que você consegue alcançar os seus objetivos através da sua imaterialidade, do seu espiritual. Tá certo? Esse é o recado do Pajor de hoje. Desejo a todos vocês uma ótima semana. É chua o ala bom, 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 é chua o ala bom. Lá, doe, ei! E aí